Essa nova etapa da ciência nutricional, que leva em conta corpos cetônicos e tudo mais, é ultra, ultra nova, entendeu? Esse troço não tem 10 anos, um pouco mais de 10 anos, né? Mas 10 anos em ciência é ridículo, é muito, muito novo, entendeu? É muito interessante. Eu tô vendo com o Eduardo aí, Eduardo, vamos conversar agora? Você topa? Vamos bater um papinho rápido aqui, o Eduardo tem uma história massa pra contar pra gente. Não tem problema se eu tiver despenteado não, viu? Beleza! Esse aqui eu acho que vai ser inspirador, vamos ver se eu te acho na lista aqui. Opa! Bom dia! Tudo bom com o senhor? Eu tô bom, e você? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha! Eu tava louco pra botar a sua cara no vídeo aí, contar a sua história, que é linda, você tá de parabéns, viu, cara? É, graças a Deus, doutor. Seguindo aí o vídeo, as indicações aí que o senhor... A gente aprende, acaba aprendendo todo dia, né? E eu comecei a ficar bem aplicado. É o que eu falei, até escrevi pro senhor essa noite, né? Eu vi, eu vi. Eu fiquei 25 anos na minha vida me enganando, fazendo regime, e eu achava que eu era um gordo saudável, né? Sempre falava pra todo mundo, ah, eu sou obeso, com 200 quilos, né? Na época, depois eu fui pra 225 quilos, e eu achava que era uma pessoa totalmente normal. E aquele negócio, né? Eu não sentia no meu corpo, eu sempre trabalhei, sempre fui ativo, subindo escada, descendo, visitando o cliente. Então, por causa disso, eu achava uma pessoa totalmente saudável. E na realidade, fazendo regime, aplicando enzimas, coisas até um pouquinho caras, né? E nunca mudou a minha vida, só que eu ia pro McDonald's, comia dois lanches à noite, e ia dormir. Aí, quando começou o Burger King, pegava aquele lanche maior lá, comia dois. E era sempre à noite, né? A fome sempre era à noite, né? É, isso é comum, né? Engraçado como é comum isso. É, e aí eu comecei a... Aí, agora, há seis meses atrás, eu tava indo trabalhar... Deixa eu te perguntar, só pra pessoa se situar, que idade você tem? Você tá com 51, né? Não, hoje eu tô com 46, doutor. 46? 46. E aí, você começou... Você foi gordinho desde sempre, desde a fome? Como é que foi a história? Não, eu era militar do exército, tá? Eu tinha um peso, sempre um peso de 95 a 100 quilos, por causa da minha altura, tá? Eu fazia corrida, eu fazia tudo. Aí, quando eu... Atleta. Eu fiquei cinco anos no exército. Quando eu saí do exército, a vida começou a ficar bem sedentária. Muito sentado, carro pra cima e pra baixo. E aí, começou... Quando eu saí do exercício, em 94, começou... 95. Aí, começou a engordar, eu sempre comprando uma camisa número a mais, me sentindo bem, né? Quando eu fui ver a camisa que eu usava número 4, eu fui pra número 12, que foi a última, né? E aí, tinha medo de me olhar em espelho. Nunca gostei de balança. Quando... Médico... Quando eu acabei indo em alguns médicos, muitos, eles encaram o gordinho. Quando você vai no hidroconologista, eles acabam... Quando eles veem uma obesidade muito mórbida, assim, na cabeça deles, eles nem olham pra tua cara. Eu peguei dois médicos desse jeito e falavam, o teu caso é cirurgia e não tem outra situação. Teve um que nem... Eu tava com uma dor de estômago uma vez. Ele nem... O cara nem olhou pra mim e já foi dando remédio. Eu falei, cara, tá errado, né? Quando eu comecei a ter as complicações, né? E aí, o que que acontece? Eu peguei e eu falei, foi há seis meses atrás, eu passei cinco meses, né? Seis meses é, seis meses. Eu passei muito mal. Eu falei, é... Eu tava dentro do carro, no trânsito aqui em São Paulo, que é uma loucura, né? E comecei a passar mal a parte aqui dos lábios que começou a formigar, a língua, a dobrar. E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a pedir pra Deus, né? Eu falei, Deus, dá uma chance na minha vida, né? Porque não tinha outra solução, porque eu tava no meio do trânsito. Eu não sei o que tava acontecendo comigo. E aí, foi num momento... Nesse dia, eu passei muito mal, doutor. Muito mal mesmo. Aí, foi quando eu fui no Hospital São Luís, aqui em São Paulo, aqui. O médico chega... É aquele procedimento, né? Média pressão. Aí, deu uma picada no dedo. Deu lá quase 400, a diabetes, né? E aí, ele já... Não, eu vou te internar, porque eu quero medir teu pH, ou teu não sei o quê. E aí, já começou a falar... Você tá numa situação complicada, porque diabetes não tem cura. E aí, meu, o cara me matou naquele dia lá. Ele falou, meu, ele acabou de me enterrar à noite, né? Aí, eu peguei, olhei na cara dele e falei, ó, doutor... Eu acho que o senhor tá um pouco equivocado, porque diabetes... Se for diabetes 2, ela dá pra reverter. Que eu vejo o vídeo, comecei a explicar. Aí, o cara ainda deu um... Doutor novo, sabe aqueles doutores que saíram de faculdade? Aí, ele deu aquela risadinha e falou, ah, não, você tá totalmente enganado. Isso não existe. Esses caras são loucos. Eu falei, tá, então... Doutor, eu vou continuar com a loucura. Eu não vou ser internado. Eu quero sair do hospital. Não, você vai ter que assinar um termo. Eu falei, a vida é minha, eu assino o que for, mas eu vou sair do hospital. Aí, eu peguei naquele dia mesmo, doutor. Saí revoltado dali. Aí, comecei a... Eu passava a noite. Eu já não dormia mais. Eu comecei a passar a noite vendo vídeo, procurando. Aí, eu fui num hospital Vila Lobos, que tem aqui em São Paulo. Aí, cheguei lá, peguei um doutor super... Gente fina, sabe? Um senhor. Eu falei, aí... Esse daí, ele já me ressuscitou no outro dia. Ele falou, não, você vai seguir? Você vai se comprometer? É... Alimentação. Eu falei, doutor, eu só quero uma coisa do senhor. Que o senhor não fica me enchendo de remédio, né? Porque... Aí, ele foi e me deu um glifage lá de 500 miligramas. Comecei a tomar esse glifage aí. E fazer a alimentação correta. Alimentação foi o que eu aprendi. Tudo na internet. Não tive nutricionista. Porque aqui em São Paulo ainda... É um pouquinho difícil de arrumar nutricionista low carb, né? Em São Paulo é difícil, imagina no resto do Brasil, cara. É, não. Porque tudo eles... É demais, doutor. Você vai num médico, você pensa que ele vai seguir a linha. Aí, o cara já começa. Não, mas você é obrigado a comer um pouquinho de arroz. Eu falei, caramba, já há 30 anos da minha vida, eu já comi isso. Já me estragou. Então, eu não vou mais comer. Aí, eu comecei. Eu falei, meu... Vou seguir, né? Comecei a seguir o senhor. Olhando. Procurei várias coisas na internet. Aí, o que acontece? O primeiro mês... Eu paguei um ano, doutor. Um ano de academia, smart fit. E nunca fui pra academia. Porque eu falava pra mim. Não, eu tenho que criar vergonha. Um ano pagando, nunca fui. Aí, quando eu comecei... Eu comecei a fazer a alimentação correta. Aí, eu tenho um filho de... O que mais, assim, me apertou foi meu filho, né? Eu tenho um filho de 7 anos. Eu falei, pô, deixar a criança aí sem pai é complicado, né? E aí, eu comecei. Comecei a seguir mesmo com foco. Direcionado. E, nesse momento que... Quando começou a passar um mês, dois meses. Aí, é aquele negócio, né? Todo mundo quer dar palpite, né? Enquanto você não fazia nada, todo mundo deixava você largado. Aí, hoje, às vezes, você vai, certo, assim... Caso de um, caso de outro. Ah, mas você tava sendo muito restrito. Radical. É, é radical. Você é não sei o quê. Aí, o cara... Aí, tem pessoas ainda, doutor, que nunca pisou numa academia. Aí, o cara olha ali e fala assim, olha... Todo dia, você vai pra academia. Você sabe, né? Que você só começa a queimar a caloria depois de 40 minutos. Então, eu olho pra cara dele e falo, meu... O cara nunca pisou na academia. O cara vem falar isso. Aí, eu comecei. E aí, então, o que que eu comecei? A tampar um pouquinho, sabe? Receio. Eu aprendi a receber as coisas e filtrar, né? O que é bom, eu pego. O que não é bom, eu não pego. E nisso daí, eu comecei. Dois meses na academia e fazendo alimentação. Sou chato, doutor. Hoje, a minha esposa, ela faz o pãozinho lá de... Quando eu quero comer algum pãozinho, alguma coisa diferente, ela faz com a farinha de amêndoas, coco, aprendeu, meu... É zero, é zero mesmo aquelas coisas ruins. Então, hoje eu como a carne, né? Que é carne de frango, eu gosto muito, carne de porco. O meu almoço é sempre... É uma vez por dia. É o que eu falo, eu não tenho mais fome. Sinto vontade, tá? Vontade ainda, sinto muito. Porque, igual, passou... Doutor, faz... Acho que 30 anos na minha vida que eu passei o Natal e o Ano Novo fazendo jejum intermitente. Eu nunca pensei isso na vida. Eu falei, caramba... Aí eu olhava para o pessoal se matando na comida. Eu falei, meu, eu não sou mais desse mundo. Porque o doutor tinha tudo na mesa. Minha família é família de italiano com português. Então, se eu imaginar, uma mesa muito farta. Eu olhava assim, eu falei, meu... Eu não vou. Uma coisa que já me estragou, me estragou por dentro, eu não coloco mais na boca. Aí eu passei esse final de ano, assim, enquanto todo mundo engordando, eu lá. Só no foco, né? Aí eu me pesei, foi agora. Me pesei no dia 29, né? Foi o último dia que eu fui para... No dia 30, que eu fui para a academia, né? E lá tem uma balança, porque balança para mim era difícil também. Eu trabalho com blindagem, então... O que que acontece? Quando eu ia em algum cliente, eu via se tinha alguma balança lá de pesar carro, pesar boi, essas coisas, aí eu ia lá porque eu conseguia me pesar, que era 225 quilos. É muito difícil. Balança de farmácia não aguenta, né? Não aguentava, né? E eu não sabia. Aí um dia eu entrei no vestiário da Smart Fit, né? Eu tinha sempre vergonhoso, né? Porque imagina, no começo quando eu cheguei lá, aparecia um boi ali dentro, em cima da esteira lá, andando e tal. Aí um dia eu entrei lá, deu vontade de urinar, fui no banheiro lá, no vestiário. Quando eu saio assim, olho para a balança. Aí o gordinho é todo desconfiado, né? Aí eu já dou aquela olhadinha, deixa eu ver até quanto que ela pesa. Quando eu olhei lá, a balança pesava até 250. Então foi aí que eu comecei. Eu falei, puta, que legal, né, meu? Aí eu comecei a ter o controle. No dia 31 agora eu me pesei, para quem estava com 225, eu cheguei a 170 em 5 meses e 12 dias. Cara, que loucura. Aí, doutor, é aquele negócio, cada dia... 55 quilos, é isso? 55 quilos e... Putz, que louco. 5 meses e 12 dias, tá? Então, é o que eu falo hoje, não é questão de ser bitolado. A questão hoje, até o molho de tomate, hoje eu aprendi a ler rótulo, tá? Eu pego o molho de tomate, já tem açúcar. Então o que eu faço? Eu compro o tomate, a minha esposa faz o molho de tomate. Eu não coloco... Açúcar nunca mais coloquei na minha boca. Coca-Cola, essas coisas, eu bebia, chegava a beber 2 litros. Faz a Coca-Cola já há um tempinho, que eu já não vinha bebendo, né? Eu tinha o propósito de não beber mais. Então eu já estava há 2 anos sem beber Coca-Cola. Mas mesmo assim, a bacia da glicose estava cheia, entendeu? Quando aconteceu isso, por quê? Eu não tomava Coca-Cola, mas comia lanche. Comia, tomava suco pra caramba, que eu não sabia do negócio da frutose. Eu comia meia melancia à noite, doutor. Eu comia meia melancia, eu não tenho vergonha de falar. Se vacilasse, eu comia a melancia inteira. E depois ia dormir. Então você... Eu acabei me estragando sem ter o conhecimento da comida, tá? Porque eu pensava que melancia ia me saciar e não ia me fazer mal. Então a vida mudou assim. Eu falo da água pro vinho. A minha visão era toda embaçada, doutor. Hoje a minha visão é normal. Eu uso óculos porque... Pra longe, pra descanso, entendeu? Eu vou pra academia. Hoje me faz falta não ir pra academia. De domingo eu vou pra igreja. Olha que legal. Mas quando eu não vou de domingo, assim, tu não tá dando mais pra aí porque eu tô indo pra igreja, cara, faz uma falta tremenda. E assim, a disposição. Antigamente eu ficava muito sentado no sofá o dia inteiro engordando, né? Hoje já... Doutor, aconteceu... Foi há 10 dias atrás. Eu nunca mais... Isso eu falo uns 25 anos da minha vida. Eu nunca mais tinha sentado numa bicicleta. Então eu tive uma infância com meu filho que eu nunca participei, tá? E eu fui aqui no Parque Vila Lobos, aqui em São Paulo, e eles alugam bicicleta. Aí eu falei pra uma pessoa que tava comigo, né? Que era minha cunhada. Falei, aluga lá pra mim e tal, mas com aquele medo, sabe? Será que eu vou conseguir sentar pra pedalar? Nossa, na hora que eu sentei, doutor, e comecei a pedalar, que era aquela bicicleta que vai duas, três pessoas, sabe? Aí eu falei, cara, aí eu tô novo. Aí eu comecei a andar lá, comecei... Cheguei... Todo mundo dava uma volta e eu tava dando duas. De tão empolgado que eu tava. Então, é... Eu falo, olha, hoje não é só peixe que morre pela boca. O ser humano morre pela boca porque ele sabe comer. Então, eu faço parte disso. Eu posso falar, doutor? Porque eu tava morrendo. Se eu pego as minhas fotos aí, eu tenho outras fotos também, eu tava morrendo e eu achava dentro de mim que eu era saudável. Eu não era saudável, tá? E depois que eu comecei a fazer essa alimentação correta, eu tenho disposição pra tudo. Pra tudo. Mudou da água pro vinho, a vida fica melhor, tudo fica melhor. Tudo, tudo. Não é questão de... Ah, vou tá bonita, vou comprar uma... Não é. Doutor, eu andava no shopping, não tinha uma pessoa que não... Eu não gostava mais em shopping porque as pessoas hoje, a turma fala em homofobia, não sei o quê, mas a gordofobia é muito pior. Eu falo gordofobia porque eu ia no shopping, as pessoas olhavam pra mim e parecia que eu era um monstro. Era um monstro. Às vezes eu tava sentado no banco da igreja, passava uma criancinha assim, começava a olhar pra mim assim e a mãe tinha que puxar. Então você... As crianças não filtram, né? As crianças não filtram. É bem assim, então... Aí eu falei... Aí você começa a falar, cara, onde eu vou parar? Você tá entendendo? E comprar roupa, a pior coisa foi pra mim... Eu usava... Foi uma coisa, assim, muito louca, doutor. Eu fui numa loja que tem um braz aqui que só faz roupa pra gordinho, né? E eu cheguei lá, uma calça 90 que ele tinha, número 90, não servia em mim. Isso foi o ano passado. Nossa, eu saí de lá e falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Onde eu vou comprar calça? Eu preciso comprar roupa porque eu trabalho na rua, né? Aí eu peguei... E... Meu... É aquele negócio, né? Arrumei um outro lugar que fez as calças pra mim. Então você sempre dá uma solução. Agora, depois desses seis meses, doutor, eu voltei nessa loja, nessa... Que eu tinha ido, não tinha calça pra mim. Aí eu fiquei encantado. Eu comprei a calça número 62. Olha que legal. Quando o senhor fala em circunferência, eu cheguei a perder já mais ou menos de 15 a 17 centímetros de circunferência. Tá assim... Eu tive que trocar todas as minhas roupas, todo... Graças a Deus, joguei... Cus fogo, só deixei uma aqui porque eu tenho certeza que um dia eu vou numa emissora de televisão também e quero ajudar. É isso. Só pra tirar foto. É, porque... Eu vou falar pro senhor. É uma situação... Tudo é caro pra gordo. Tudo é... Tudo é difícil. É... Você... Meu, pegava um táxi, um Uber, as pessoas te olham torto. Você ia passear numa roleta, travava. É muito complicado. E fora tudo isso, doutor, a saúde, né? Hoje eu vejo assim... Hoje eu tô... Comprei aquele glicosímetro. Você bate assim no dedinho lá. Ontem deu 81. Eu falei, cara... Sabe... É uma história. É tudo... Que maravilha. São coisas assim... A minha glicada eu fiz agora, eu até passei pro senhor, ela de 12. De 12, quando eu comecei, ela foi pra 5.7. Então, aí... Nossa, que legal. Aí prova todos esses médicos que eu fui, que você tem que comer o arroz integral, você tem que comer o pão integral. Isso nunca funcionou na minha vida. Nunca funcionou. Por quê? Eu tinha um tiglicéris 400. Hoje de manhã, eu... Como eu fico, faço uma alimentação só, eu vou pra academia em jejum, quando eu volto da academia, eu como... Eu como 2 pedacinhos de queijo e como 4 ovos, doutor. Esse é o meu café da manhã. Aí, é... A minha tiglicéris, comendo isso, tá? E comendo a carninha com gordura, o tiglicéris de 390 foi pra 100. Então, aí eu falo, o que que dá... O que que faz o tiglicéris? Que eles tanto falam que é a gordura da carne, né? Não é. Porque hoje eu só como carne com gordura, entendeu? Então, hoje... E os vídeos que eu pego com o senhor, aprendi a cada dia. Por quê? Não é porque eu posso comer a carne que também que eu vou exagerar na carne, por causa da... Eu não vou deixar a minha banheira encher também de gordura. Exatamente. O que que eu faço? Eu como... Eu faço a minha alimentação de manhã. Antigamente, ah, deu uma hora. Puta, não deu fome, mas eu tenho que comer. Ainda tinha isso na minha cabeça. Hoje não, doutor. É assim. Eu só vou comer quando eu tenho fome. Se eu não tiver fome, eu não como. Então, aí você começa a ver. Por quê? Você começa a ver o resultado na balança e na circunferência. Porque, meu, eu era um redondo, redondo. É uma coisa assim... Hoje eu pego as fotos que eu mandei pro senhor. Eu falei que pode passar, não tem problema nenhum. É, então eu vou postar hoje, viu? É impressionante, viu, gente? 50 quilos dá uma diferença brutal. Muito grande. E hoje você vê o corpo assim, ainda que tenha o modo de dizer, as tetas caindo, tudo. Isso, eu li aquele livro, a barriga de trigo, olha o que a farinha fez com o meu corpo. E eu nunca percebi isso. Entendeu? Então, pô, eu tenho fotos do exército, uma hora eu vou postar até pro senhor aí dar uma olhada. Se o senhor vê minha foto do exército, como que eu cheguei nisso? A minha pergunta, como que eu cheguei nisso? E o porquê que eu cheguei? E como eu não enxerguei o espelho? Porque, eu acho que, eu falo assim, eu acho que hoje, esses vídeos aí, assim, o senhor faz, alguns outros médicos fazem de low carb, falando sobre isso, começou, acho que uma, de 10 anos pra cá, ou de 5 anos pra cá. Porque lá atrás, a gente não tinha esse conhecimento. O conhecimento que eu tinha que comer em 3 em 3 horas. Esse é o que a turma sempre, todo lugar que eu ia fazer regiões, você tem que fazer uma reeducação alimentar. Cara, eu tava comendo, comendo, comendo e engordando. Eu nunca, nunca emagreava, acho que emagreci o primeiro mês, o segundo mês eu voltava ao dobro. E sempre foi assim, foi 30 anos se enganando sem fazer uma alimentação correta. Hoje eu falo, graças a Deus, a alimentação minha é correta, a minha saladinha, com o meu azeite, com o meu limão, adoro muito cebola, como cebola, e assim vai. E a vida, é aquele negócio. Hoje, a cada dia que eu acordo, dou graças a Deus e é um dia, é um dia mais leve, é um dia mais leve. Que legal. Que legal. Parabéns, muito obrigado pelo seu depoimento, viu? Funcionante. Tô de verdade, tô funcionado, muito legal. E eu agradeço aí o senhor, é assim, eu vejo assim, a mão de Deus, porque vocês são usados, vocês, você que trabalha, que faz um trabalho desse, hoje é domingo, sete horas da manhã, o senhor acorda pra ajudar as pessoas. Então, isso é muito válido, pô, o senhor, como eu poderia ter esse conhecimento se eu não visse um vídeo do senhor? Então, eu falo que isso é muito, é muito válido, e isso me deixa muito feliz, porque dá um acolhimento. A gente tem um acolhimento aqui na internet. Coisa que a gente não tem, doutor, quando você vai em qualquer médico, no hospital, não tô falando mal não, mas eles seguem muito aquele protocolo de faculdade. É o examinho, do examinho você vai pra cama, e da cama eles vão te piorando. Por quê? Eu vejo assim, essa diabetes tipo 2 é uma doença que é aquilo que o senhor sempre fala, coloca na boca. E os caras que é da remédia quer colocar a alimentação errada dentro de mim. Então, eu nunca, doutor, olha, eu olhei pra aquele médico, eu lembro até hoje, eu nunca aceitaria a me picar pra colocar insulina no meu corpo, nunca. Eu preferia a morte, falei pra ele, do que me picar e pôr insulina. Por quê? Eu vou ficar vivendo igual um drogado, é difícil. Eu falei, não, não. E dali eu tomei o rumo na minha vida. Eu falei, não, chega. Se é a boca, eu vou controlar a boca. E sou chato, viu, doutor? Sou chato, hoje eu tô. Pra alimentação, sou chato. Eu vejo pessoal, eu tenho meu filho pequeno, minha esposa, a gente vai em restaurante, tudo. Esses dias foi naquele coco bambu, comeram lá, coisas que eu gosto, assim. Meu, vontade eu senti, mas eu não tinha necessidade de comer naquele dia, porque uma, que eu tenho o meu propósito, e segundo, porque eu não estava com fome. Entendeu? Você tá de parabéns, mas eu quero chamar a atenção das pessoas que vão assistir aqui, o que você tá falando, precisa de uma mentalidade que é diferente. Não é todo mundo que é que nem você, entendeu? Essa determinação, cara, você tá muito de parabéns. não, é o que eu sempre falo, doutor, o que o senhor falou aí, além da determinação, se não tiver, olha, eu fiz muitos regimes, são 30 anos de regime, eu posso falar, eu nunca, nunca tive foco, eu fazia uma semana legalzinha, outra semana já tava, ah, eu não almocei, eu vou comer um lanche, tá bom. Então, eu vou ser bem sincero, se não tiver foco, determinação, pra tudo, não vence, não tem como vencer. Cara, tá de parabéns, tô com a voz embargada aqui. Muito legal, muito legal mesmo. E é isso, todo mundo vai acabar se agarrando em alguma coisa, entendeu? E eu vejo muito isso, é mais fácil, é muito louco, a nossa cabeça é, é uma loucura, mas é mais fácil você fazer pelos outros, eu tô percebendo, você se agarrou no seu filho, né? Seu filho é um puta motivador pra você. Isso mesmo, doutor, não quero deixar ele órfão, não. É, então, essa é a dica pra quem tá vendo, entendeu? Pra quem tá nessa situação, pra quem precisa andar, cara, tem que olhar pra frente e ver alguma coisa, você tem que agarrar no futuro, entendeu? É lá que tá o seu destino, o seu benefício, entendeu? Hoje é só gramar, hoje é difícil, hoje você paga o preço. mas quando a pessoa não tem aquela meta lá distante, quando não tem um filho pequeno que você quer participar, quando você não tá preocupado, cara, dificulta demais, então tem que, tem que grudar, cara, a gente pode conversar sobre isso depois, né? mas tem que ter uma, tem que ter um negócio pra você acordar de manhã e já acorda lembrando disso, e isso aí te mantém no rumo, né? Muito obrigado, viu? Eu vou postar lá, pode falar. Eu agradeço aí, de coração mesmo, que Deus abençoe a vida do senhor, continue fazendo esse trabalho aí, porque eu indico, eu indico as pessoas, às vezes eu vejo pessoas aí com diabetes, tomando Coca-Cola, pra caramba, depois ela vai e come pão integral, e arroz integral, ela se engana a si própria, eu falo, olha, eu indico os sites do Instagram, o YouTube do senhor, porque as pessoas, elas têm que enxergar o outro lado, que elas não enxergam, porque hoje, na cabeça delas, a carne faz mal, a carne faz aumentar a diabetes, então, eu falo, cara, eu sou prova viva, entendeu? É contra fatos no argumento, então, aí eu tento pôr na cabeça das pessoas, porque tem na minha família, principalmente no lado do português, tem muita gente que tem o diabetes, então, tem algumas pessoas já acompanhando, que já melhorou bastante, que tinha 600, e fazendo essa alimentação aí, já foi pra 99, então, você vê que é contra fatos no argumento, não adianta pôr na cabeça que a carne vai dar câncer, que isso vai dar câncer, só que, meu, os caras esquecem que o leite é complicado e as outras coisas é tudo complicado, a pessoa vai comendo, vai comendo, e, na verdade, é aquilo que o senhor tava falando no vídeo hoje, não dá pra fazer uma pesquisa sem você saber realmente o que a pessoa tá fazendo, então, hoje eu falo, doutor, hoje eu tenho essa meta mesmo, entendeu? é igual eu falei, eu tenho um filho pra criar, e, cara, eu agradeço de coração, que Deus abençoe aí o senhor, o trabalho do senhor, e o que precisar de mim, com certeza, as fotos, eu sempre vou estar postando aí pro senhor, pode colocar, não tem problema nenhum, eu tinha muita vergonha, hoje eu não tenho, porque tem que ajudar as pessoas, eu vejo assim, tem que ajudar, e a gente tem que somar, não subtrair, né? Parabéns, cara, parabéns, meu fim de semana tá ganho, obrigado, tá bom então, doutor, muito bonito sua história, brigadão, gente, vocês queriam o estímulo, vocês queriam o estímulo, tá aí, não tem melhor do que esse, tá bom então, doutor, parabéns, parabéns, brigadão, eu vou postar suas fotos depois, muito obrigado, obrigado, doutor, valeu, a gente vai se falando, tchau, tchau, abraço, tchau, 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 adorei, faz um tempo que a gente tá conversando em box aqui, e ontem ele mandou as fotos e tudo mais, eu achei super legal, mostrei minha mãe, é emocionante, né? Ele mandou uma foto dele grandão, e depois mandou uma foto do lado, assim, a diferença no rosto é muito grande, né? E colocou assim, banheira cheia, banheiros vazianos, vou postar já, depois vocês dão uma olhada aí nos stories, gente, é isso, mas aí que tá, aplicação, tem que agarrar esse negócio, não adianta fazer dois dias, entendeu? Falha três, dois dias, falha três, tem que agarrar esse negócio, e se você tiver o motivo pra fazer isso, vai, vai, esse é o caminho, entendeu? Então, dá pra refletir bem esse domingão aí, qual o caminho que vocês vão querer daqui pra frente? Da minha parte, vocês podem saber, viu? Eu só tô alongando, nem aqueci ainda, o negócio vai longe. Obrigado pra todo mundo aí, ó, vamos embora, vamos pra frente, um passinho por vez, sem parar, sem parar. Grande abraço, amanhã tem mais. Tchau, tchau, tchau.